Essa semana que passou, nós tivemos a visita de recertificação do protocolo assistencial da nossa certificação internacional, a certificação canadense e mais uma vez fomos aprovados com louvor, os nossos resultados estão muito além das expectativas comparável, segundo os auditores do Canadá, com os melhores resultados internacionais. Então, é motivo de orgulho para todos nós, eu queria cumprimentar o grupo da Neurologia, bem como toda a equipe multiprofissional que trabalha agregado ao grupo do acidente vascular cerebral, por toda essa contribuição que tem dado à qualidade da assistência. O Evandro, essa semana, repetiu uma frase, o American Heart tem uma frase, que se você tiver que ter uma parada cardíaca, o que tem em Seattle, que é a cidade mais preparada do mundo para poder atender a uma parada cardíaca, com desfibriladores distribuídos pela cidade toda. E a questão é, se você tiver que ter um acidente vascular cerebral, que tem ano pró-cardíaco, porque aqui, sem dúvida nenhuma, a gente realmente está fazendo um trabalho de excelência, capitaneado pelo grupo da Neurologia. Então, fica aqui meus parabéns à Neurologia e toda a equipe multidisciplinar que trabalha nesse protocolo. Na sexta-feira agora, nós teremos a sessão da Sexta Consciência, que é uma sessão da gastroenterologia, do serviço coordenado pelo doutor José Galvão Alves, e o tema vai ser hemorragia digestiva alta. É um tema, acho que bastante importante, apesar de atualmente muito pouco prevalente, quem trabalhou e alguns nessa sala trabalharam antes dos inibidores de bomba de próton, mesmo antes das ranitidinas e cimetidinas da vida, é onde a gente tinha as hemorragias digestivas, seja por doença péptica, seja por varíze de esôfago, numa prevalência muito mais alta. Ainda na sexta-feira tarde, na nossa parceria com o Texas Heart, nós vamos ter uma sessão sobre coração artificial e vai ser apresentada pelo doutor William Kohn, que é vice-presidente da Johnson e vai ser uma transmissão web a partir das 16 horas de sexta-feira. Muito bem. Dando sequência, então, a nossa sessão clínica de hoje, o tema vai ser sobre hipertensão para o Manar, como já está aí amplamente divulgado. Dentro da escolha do tema, naturalmente, pesou a enorme importância que ele vem ganhando, principalmente nos últimos anos, em face das novas possibilidades de diagnóstico, bem como estratégias terapêuticas que vêm se somando às já existentes na tentativa de dar uma melhor qualidade e quantidade de vida a esses pacientes. É uma doença grave e progressiva e que a gente sabe de todas as dificuldades, tanto do diagnóstico como das escolhas das estratégias terapêuticas. E hoje, tratar essa doença sem que esteja com um grupo de especialistas, com gente focada, com gente que entenda exatamente, não só de qual é esse trajeto diagnóstico, bem como das melhores opções terapêuticas, a hipertensão pulmonar, então, ela passa por algumas dificuldades diagnósticas, principalmente pela sua inespecidade inicial em relação aos sintomas respiratórios que estão presentes numa gama enorme de doenças pulmonares, cardíacas ou mesmo vasculares, que, na verdade, podem, principalmente na fase inicial, dificultar essa suspeita diagnóstica e retardar um pouco a obtenção do diagnóstico definitivo, retardando o início do tratamento e, consequentemente, levando a uma piora de prognóstico. Por isso, a importância de esse paciente estar entre especialistas. E, para a sessão de hoje, naturalmente, a gente não poderia deixar de convidar especialistas no assunto para que pudessem contribuir um pouco com esse conteúdo do diagnóstico de tratamento e eu convidei, então, o doutor Marcelo Bandeira para que pudesse organizar essa sessão. O doutor Marcelo, ele é um especialista em hipertensão pulmonar, um estudioso do assunto há algum tempo, tem um trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O doutor Marcelo Bandeira teve a delicadeza de me convidar para moderar essa sessão, então, eu já de antemão estou me apresentando como moderador da sessão e agradecendo o convite, Marcelo. E aproveito também para apresentar ainda como debatedor o doutor Guilherme Laval, que é médico hemodinamicista aqui do Hospital Procardíaco, que também tem uma larga experiência com investigação diagnóstica da hipertensão pulmonar. E doutor Arnaldo Rabichovski, dispensa apresentações, tentou falar com o Marquinho lá do outro lado, já já ele, o Arnaldo vai dar as boas-vindas lá para o Marco. Desculpa, Ana Carla, ela teve um imprevisto que estava destacado e foi quem fez a maior parte da organização da sessão, não foi? Junto com o Bandeira e você. E eu queria te pedir, então, para poder assumir aqui, eu vou assumir ali a moderação e agradecer, então, a presença de todos. E a gente vai dar início. Por favor. Bom, boa tarde. Vamos dar início à sessão, então. Hipertensão pulmonar, desafios diagnósticos e limites terapêuticos. Como o doutor André já apresentou a todo mundo, o caso clínico é um caso clínico do ambulatório do doutor Marcelo Bandeira. Identificação. FPBM, 36 anos, sexo feminino, branca, bancária e natural do Rio de Janeiro. A queixa principal era cansaço e desmaio. A primeira consulta da paciente no hospital universitário foi no dia 19 de novembro de 2015. Ela chegou com um quadro de cansaço há oito meses, inicialmente aos médios esforços, já durante a gestação, o terceiro trimestre de gestação, evoluindo com piora progressiva e culminando em dois episódios de síncope, ao tentar carregar seu bebê no puerpério. Nega a ortopneia, nega a dispneia paroxística noturna ou dor torácica durante a evolução do quadro. Além de negar sintomas digestivos, eventos tromboembólicos prévios e sintomas articulares e ocultâneos. Após investigação inicial com cardiologista, laboratório, ecotransitorácico, TC de tórax, recebe prescrição com dabigatrana, 110 miligramas, duas vezes, furosemida, 41 vezes, e sidenafila, 25 miligramas, três vezes ao dia. A paciente alega que na TC de tórax não havia evidência de doença pulmonar. No momento da consulta, apresentava-se em classe funcional 2 e negava novos episódios de síncope, após instituída a terapêutica. De história pregressa, negava comorbidades, negava cirurgias ou transfusões prévias. De história social, negava tabagismo, etilismo, alergias medicamentosas, uso de anorexígenos, drogas ilícitas. Também negava viagens, períodos prolongados em zonas endêmicas para esquistossomose. De história familiar, só tinha de positivo o pai com hipertensão arterial. Ao exame físico, ectoscopia sem alterações relevantes, não tinha abateamento digital ou outras alterações dematológicas relevantes, estava corada, hidratada, aniquitérica, e tinha, porém, uma turgência de gular visível a 45 graus e ausente a 90 graus. Ao exame, apresentava um peso de 68 quilos, uma altura de 1,64, uma emissão de 25, uma PA de 140 por 70, frequência de 82, saturando bem. No exame cardiovascular, era um ritmo regular, em dois tempos, tinha um P2 maior que 1,2, e tinha um sopracistólico em borda external esquerda, duas cruzes em seis, e que aumentava com o riveiro carvalho, com a inspiração. No exame pulmonar não tinha alterações, abdômen também não, como no membros inferiores. A conduta foi iniciada, então, a abordagem diagnóstica, não invasiva para a hipertensão pulmonar, e foi mantida por hora terapêutica. Já na apresentação da história e do exame físico, já solicitar ao Marcelo Bandeira, que fizesse um comentário sobre essa apresentação clínica, e o que você vê de relevante, dentro do contexto do diagnóstico diferencial, numa mulher jovem. Então, assim, nessa apresentação inicial, a gente acaba talvez tendo uma falsa impressão de uma relativa baixa gravidade por conta da descrição da paciente para a gente com uma classe funcional 2. Só que tem alguns pontos importantes. Primeiro ponto importante, a gente vê o tempo de evolução, que isso é uma coisa que a literatura nunca coloca, dizendo o que é uma evolução rápida, intermediária ou lenta. Mas, de modo geral, intuitivamente, a maioria dos centros de referência assumem que um tempo de evolução de um ano menor do que um ano tende a ser uma evolução relativamente rápida. Esse é um ponto. Chamou a atenção, óbvio, pela faixa etária, com muitos sintomas, síncope, síncope numa atividade que era para ser da rotina dela, de poder carregar o próprio filho, acabou não sendo, ela acabou se restringindo em relação a isso, que já nos leva a direcionar para algumas hipóteses diagnósticas. Agora, não é incomum que, quando o paciente é encaminhado para um centro de referência, o colega que encaminha e tente, da melhor forma possível, já iniciar uma investigação, inclusive, o início de um tratamento. Tanto que, essa paciente já chega com algumas características que a gente observa comumente. Por exemplo, não é incomum que a gente tenha o reflexo ocular de ver uma PSAP alta no eco é igual ao Viagra. Então, só para o primeiro comentário de ordem crítica, que na descrição da anamnese, isso a paciente é bem categórica, ela recebe já essa prescrição na primeira avaliação que o cardiologista dela faz. Além disso, obviamente, um outro comentário, que depois a gente talvez possa esmiuçar melhor, é que ela já recebe uma prescrição de um anticoagulante. Mas a gente não tinha, até aquele momento, nenhuma documentação de doença tromboembólica. Então, mais uma vez, reforçando que muitas vezes as pessoas tentam iniciar um tratamento, mas muitas vezes, talvez, sem tanto subsídio de diagnóstico adequado. Na anamnese, a gente procura explorar ao máximo outras formas. Então, explorar a história epidemiológica de viagem para a zona endêmica de esquistossomose, uma coisa que muitas pessoas não têm na cabeça, mas que a forma pré-capilar de hipertensão pulmonar dos vários subtipos, forma idiopática, herdada, associada à HIV, na verdade, a forma mais prevalente no mundo é esquistossomose. Só que, paradoxalmente, é uma forma que não aparece em nenhum trial. Só para a gente ter isso na cabeça e ter a ver com as nossas limitações terapêuticas no dia a dia. Então, uma paciente jovem, oito meses de evolução, uma dispeneia que progride aos esforços. Nesse meio tempo de progressão dos sintomas com 5, ela recebe uma terapêutica com diurético e uma terapêutica tida como específico para hipertensão pulmonar e chega para a gente em classe funcional 2. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse primeiro momento? O primeiro ponto, o meu raciocínio que a gente tem que ter é descartar as formas mais prevalentes de hipertensão pulmonar. 90% dos casos de hipertensão pulmonar entram em conjunto em duas formas, que são as formas de hipertensão pulmonar associadas às doenças de cavidades esquerdas, o nosso dia a dia, insuficiência cardíaca, doença orovalvar, e assim por diante. Ou as formas associadas a doenças do parênquima pulmonar e ou distúrbios hipoxêmicos. Desde as formas mais comuns, como a gente viu, nosso DPOC do dia a dia, que a gente costuma observar, pacientes com efisema, até outras formas mais raras, como fibrosis cística, até mesmo a pneu obstrutiva do sono está associada à hipertensão pulmonar. Numa investigação inicial, quando a gente descarta essas duas grandes formas prevalentes, aí é que começa a dividir o papel do não especialista para o centro de referência para ele ser devidamente encaminhado. E talvez aí, nesse momento, quando a gente descarta essas formas mais prevalentes, é que aí talvez surja uma consideração quanto à possibilidade de investigação invasiva também. Obrigado, Bandeira. Luiz Antônio Campos, por favor. Bom, boa tarde a todos, colegas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Já vejo ali Baruzzi, figura absolutamente presente em 100% das sessões conjuntas. Vejo também a sala ao fundo com uma assistência que tende a ser crescente a cada semana. Eu tenho dois comentários muito objetivos, um em cima do comentário do Marcelo Bandeira, que é o nosso expert, junto com o Guilherme Laval. São os dois colegas que nós temos na instituição, como referências nessa gravíssima síndrome de hipertensão arterial pulmonar. Eu chamaria a atenção de um comentário do Marcelo sobre tratamento em voga sem uma definição diagnóstica, muito menos etiopatogênica. Quer dizer, não tem o diagnóstico, muito menos a etiopatogenia. E se prescreve assim. Observem, sildenafila, numa dose baixa, 25 miligramas a cada 8 horas. E a segunda coisa, utiliza-se da Bigatran, um anticoagulante de ação bloqueadora direta da trombina, também em dose reduzida, a não ser que ela tivesse alguma limitação da função renal, que pudesse justificar isso, que não me parece com a idade que ela possui. Mas o meu comentário mais relevante, abstraindo o viés do título da sessão, hipertensão arterial pulmonar e todas as dificuldades diagnósticas e terapêuticas, é que o início de sinais e sintomas dessa jovem é, digamos assim, deflagrado no seu terceiro trimestre gestacional. E nós sabemos que, efetivamente, esse momento da gestação, juntamente com o puerpério, podem ser intervalos de tempo cuja janela de desenvolvimento de algumas cardiomiopatias, entre elas a periparto, pode estar presente. É evidente que o acometimento prioritário é o ventrículo esquerdo. Todos nós sabemos do altíssimo risco tromboembólico da cardiomiopatia periparto, mas, sem que eu tivesse um foco diagnóstico na hipertensão pulmonar, que, volto a dizer, mais do que uma entidade nosológica é uma síndrome clínica, eu pensaria numa cardiomiopatia periparto para esse paciente, como uma, digamos assim, uma janela de abertura para diagnóstico inferencial e investigação. Obrigado, Luiz Antônio. Arnaldo. Bom, pessoal, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É uma honra grande participar novamente da sessão. Corroborando o que o Bandeira falou, nós publicamos em 2007, se não me engano, no Circulation, um relato de caso bastante interessante de um indivíduo que abria o quadro com síncope quando ele jogava futebol com o filho pequeno. Então, a síncope era um paciente que tinha sido procurado o serviço de arritmia por conta para descartar algum ataque à arritmia e o pessoal da arritmia não tinha conseguido detectar nenhum foco arritmogênico e me pediu para fazer um eco. Eu falei, olha, se o indivíduo tem síncope durante o esforço, vamos fazer um eco de esforço. E esse indivíduo, então, desenvolveu um corpo monale agudo com compressão da cavidade esquerda justificando a síncope. Ele era um paciente escritossomótico. Isso a gente publicou no Circulation. Então, é um fenômeno que não é incomum síncope em paciente com corpo monale, assim como no corpo monale agudo da embolia pulmonar, que às vezes abre o quadro com um quadro sincopal. Angel, nosso último comentário antes da gente prosseguir. Obrigado. O comentário já foi basicamente falado. Eu acho que eu me enfatizo da cardiomiopatia periparto. Luiz Antônio já falou, mas pode acometer o ventrículo direito também. Falar sobre a embolia pulmonar maciça relacionada à gravidez. Embora ela não tenha tido clínica disso, mas a embolia pulmonar, a gravidez aumenta o risco protrombótico. Ela podia ter uma doença do tipo SAF, algo nesse sentido, é um outro diagnóstico diferencial. E também ela podia ter uma doença prévia do miocárdio, que foi agravada com a gravidez. Então, essas seriam as ponderações principais. Naturalmente, ela pode ter impressão primária, que é um verdadeiro caos durante a gravidez, por exemplo, pulmonar primário, que descompensa tremendamente durante a gravidez. Então, ficaria com esse cenário, numa doença miocárdia prévia, descompensando, de uma doença tromboembólica ou pró-trombótica, trombofílica, com o cometimento do VD e, naturalmente, a doença primária. Alguma colocação, Barucho? Está me ouvindo? Boa tarde a todos. Vou aumentar um pouquinho. Interessante que uma senhora que se apresenta, terceira, com sintomas de dispineia, etc. Aquele tal já vem traduzindo um estágio, de certa forma, avançado da doença, mas ela nos engana. Ela não tem endema de membro inferior, tem sinais de compensação direito, de fato, megalia, acite. E, às vezes, uma dispineia, uma grávida, e, às vezes, passa batido no ambulatório, se nós não estivermos atento aos detalhes e aos curtos. E, depois, bloqueadois, a nobre Ribeiro Carvalho. Então, isso, o colega foi muito astuto em levantar a hipótese. Concordo com os colegas, talvez o tratamento foi um pouco precipitado, na boa intenção, mas, pelo menos, ele levantou a leve. Quem sabe essa doente possa ter algum seu prognóstico mudado frente à terapia. Obrigado, Barucho. Vamos seguir. Então, na verdade, esse fluxograma é só para ratificar o raciocínio, como que uma paciente chega ao ambulatório de hipertensão pulmonar, a triagem pelo ECO, o VPSAP, descarta as principais causas, primeiro, disfunção do VE e do parênquima pulmonar, e, depois, também descarta TEP, crônico, e aí chega no ambulatório do doutor Marcelo Bandeira, que é o expert em hipertensão pulmonar. Então, na segunda consulta, a paciente já retorna com o resultado dos exames de laboratório, de positivo, só alteração do BNP, elevação, e do ácido úrico. O resto não tem anemia, função renal preservada, e aí segue os outros resultados de exame que a paciente trouxe. Tinha resultado de FAN e fator reumatóide foram negativos, hormônios tiroidianos, e também foi submetida a uma prova de função pulmonar, a espirometria, porém, com uma difusão do monóxido de carbono de 47, abaixo do previsto, que o ideal é acima de 70. E aqui também temos a imagem do raio X. Eu queria que você comentasse, aproveita, dá uma comentada nessa coisa da investigação complementar, até o momento, como foi, o que passou, e onde é que ela tem importância, onde é que ela tem impacto dentro da investigação etiológica? Certo. Então, assim, nesse momento, a gente já, na verdade, já tinha acesso a uma avaliação inicial laboratorial e com alguns métodos de imagem, aí a gente refez alguns dos métodos e outros foram repetidos ou foram feitos pela primeira vez para a gente ter uma visão global. Antes de comentar o raio X de tóra, só para rever dois detalhes do exame laboratorial, talvez alguns de vocês podem achar um pouco estranho, claro que BNP, uma paciente com qualquer forma de disfunção ventricular, se puder voltar só um pouquinho, Laura, no slide da grade laboratorial, é um BNP de 317. Quando a gente faz estratificação de risco nos pacientes com hipertensão pulmonar, existem, na verdade, diversos critérios, diversos scores prognósticos disponíveis para isso. Como a ideia é a gente usar uma forma de estratificação que seja disponível para o nosso serviço, o BNP foi uma forma e mostra que realmente o esperado seria você ter um nível de BNP abaixo de 100, mesmo para a hipertensão pulmonar também, esse ponto de corte nos dá uma certa segurança e se encontrava em 317. Inclusive, isso é um critério de alto risco, a hipertensão pulmonar. Do resto do laboratório, o que chamou atenção a mais foi o ácido úrico, isso que talvez cause uma certa estranheza, o MC dela é um MC de 27, se não me falha a memória, só que o primeiro biomarcador a ser criado para a hipertensão pulmonar foi o ácido úrico. Isso é um trabalho que data de 20 anos atrás em que foi visto em uma coorte de pacientes portadores da forma idiopática em que foi identificado que havia um ponto de corte para o ácido úrico, inclusive diferenciado conforme sexo masculino e feminino, que está associado a uma evolução mais agressiva. Então, esse é um dado do marcador simples que a gente utiliza também no nosso dia a dia para estratificar o risco. Isso só para fechar da parte laboratorial. Agora eu vou voltar para o... Bom, vou fazer só um comentário a mais em relação para a audifunção respiratória. Vocês viram, né? Foi um fator reumatóide que foram negativos, ou seja, a princípio a gente descarta etiologias autoimunes. O hormônio tiroidiano entra porque, eventualmente, você pode ter quadros de hipertensão pulmonar associados a distúrbios da tireoide, até com maior frequência hipertiroidismo por conta do hiperfluxo pulmonar, mas eventualmente hipo. Como é um exame simples, a gente aproveita e pede também. E a prova de função, por quê? Não é incomum você ter sobreposição de distúrbios obstrutivos leves associados à hipertensão pulmonar e o que acaba acontecendo é que se o paciente tem isso de uma forma não otimizada, o sintoma se confunde. A gente não sabe se é progressão de doença ou se, na verdade, hipertividade brônquica. Então, isso faz parte do algoritmo diagnóstico. O DLCO, que é o marcador da difusão de monóxido de carbono, ele é um dado extremamente importante em termos de prognóstico e isso está associado também a uma evolução realmente mais agressiva da doença. Algum problema. E o raio-x, assim, pouca coisa a comentar, salvo dois ilus pulmonares bastante proeminentes. Fica difícil a gente comentar se tem a oleogomia focal, mas, aparentemente, pelo menos nas bases, a circulação pulmonar parece migrar até a periferia e com aumentos predominantemente de cavidade direita. Quer dizer, só, a princípio, nada a mais para poder comentar. Muito bem. Vamos seguir? E, posteriormente, a paciente também realizou o exame de cintilografia VQ e a ANGTC. Não tinha evidências de TEP, o tronco da artéria pulmonar estava no limite superior. Tinha aumento das câmeras cardíacas direitas e tinha um Doppler do sistema Portas sem sinais de hipertensão portal. Eu queria que você comentasse, por favor, a questão da... A gente sabe que a etiologia tromboembólica é, entre todas, a mais desejável, se a gente pudesse falar, uma vez que haveria um tratamento específico. E a investigação da doença tromboembólica passa, naturalmente, ou por uma prova anatômica ou por uma prova funcional que seria a cintilografia. A pergunta é o seguinte, aqui nós temos dois exames, tanto a cintilografia como a angiotomografia. A pergunta que se segue é, existe uma ordem de sequência para que elas possam servir, a necessidade das duas. A segunda se é a sequência que uma seja feita posteriormente à outra. E a outra questão é, como a cintilografia, eu estou vendo o pessoal da medicina nuclear lá no fundo, se vocês quiserem participar, por favor, fiquem à vontade. A pergunta é, tendo uma prova de função pulmonar alterada, ainda assim a cintilografia continua como o exame de primeira escolha dentro dessa estratégia? E como é que a gente faz esse desenho diagnóstico da doença trombemólica? Entendi. Então, antes de começar a responder, vou só contextualizar que esses exames, a paciente já chegou com esses exames. Perfeito, entendi. Então, o que houve, que possivelmente ela é uma tentativa de marcar um, não conseguiu, conseguiu o outro, e sem querer vieram os dois, sem uma ordem que ficasse muito clara. O que acaba acontecendo? Na abordagem diagnóstica, a cintilografia, ela ganha um papel de destaque no que se refere ao rastreamento inicial. Qual é a relevância disso? Para a forma trombemólica crônica, os achados angiotomográficos, eles não são tão simples de se observar. Eles exigem uma busca muito ativa de dados indiretos, presença de tramas vasculares, de webs, de traves fibróticas, de trombóticas. Então, é um achado que não é muito simples. Tem que ser um radiologista realmente dedicado à radiologia torácica voltada para a circulação pulmonar. E um estudo que ganhou uma certa relevância publicada em 2007, no grupo britânico, que mostrava que quando você seguia duas possibilidades de algoritmo, cintilo vindo antes de anjo-tc, o anjo-tc vindo antes de cintilo, a cintilografia conseguia ter uma capacidade de rastreamento mais adequada para o diagnóstico. Então, ela acabou ganhando essa relevância no sentido de elementos de rastreamento para a doença trombombólica. Você tendo o diagnóstico, a anjo-tc tem uma outra finalidade, que é você, como você mesmo falou, definir a anatomia da doença. E qual a importância disso? O professor Cecília não está aqui perto, né? É ver o quão elegível esse paciente é para a tromba arterectomia pulmonar, justamente por ser a única forma de hipertensão pulmonar passiva de cura. Dependendo, obviamente, da curva de aprendizado do centro de referência, se você tem uma doença que é proximal e distal, você tenta operar a doença proximal e depois trata distal. Se é só distal, você só trata e aí, obviamente, tem diversas variações da doença. O senhor Ricardo Vivaco, por favor. Olha, só um complemento, o Bandeira, nós interagimos muito na nossa egosprometria. Nesses pacientes desse tipo, hoje, a egosprometria dá alguns parâmetros que eu considero bons. Por exemplo, parâmetros de hemodinâmia que podem, assim, prever ou estabelecer uma potencial de função metricular esquerda. Mas o mais importante é o prognóstico. É aquele slope VCO2, que é a relação ventilação, produção de gás carbônico. É corrigido a comunicação de regressão. Hoje, temos um ponto de corte com um valor prognóstico muito significativo. A referência prognóstico é a médio prazo, bastante significativa. Mas fica aqui a lembrança para vocês, o Marcelo já conhece bem, então, não interagimos muito sobre isso. Obrigado, Dr. Vivaco. Doutor da medicina nuclear. Boa tarde a todos. Só reforçando o que já foi falado com relação à cintilografia? Acho importante o método da cintilografia para, no caso, paciente gestante, por causa da questão da radiação, a gente consegue fazer uma etapa só, só a etapa da perfusão. Se o exame estiver normal, a gente já consegue eliminar a fase da ventilação e através também da parte da perfusão, a gente consegue reduzir o número de partículas e o número de radiação e consegue gerar bastante informação para afastar o TEP se for necessário. Obrigado. Baruas, o grupo de São Paulo. Perfeito. Só tenho uma dúvida. Existem exames hoje um pouquinho mais elaborados de angiotomografia com perfusão. Então, eu não sei se os colegas do Procardíaco já têm o software, eu sei que isso ainda está em fase do estudo, mas é um exame que você consegue fazer angiotomo dentro da perfusão. Eu fiquei surpreso ao ler uma revisão onde mesmo com uma angiotomografia normal, 10% dos pacientes você tem efeitos tão memóricos distais que o angiotomo não pega e a perfusão associada ao angiotomo acaba detendo. Só como curiosidade, o Procardíaco já tem esse software em andamento, nós não temos, mas o pessoal do HC em São Paulo tem utilizado com resultados interessantes. Só para saber a opinião dos colegas da imagem. Baruzzi, obrigado. Não tem ninguém da radiologia aqui? Não, né? Então, vou fazer as visites da equipe da radiologia. Esse método diagnóstico, que é a tomografia por dupla energia, ele realmente é um elemento importante porque ele permite fazer uma variação simultânea na tomofuncional, de certa forma. Esse dado que o Baruzzi falou é isso mesmo, você tem essa discordância entre o achado antitomográfico e a imagem de dupla energia em 10% dos pacientes que é exatamente o modelo de pacientes que tem uma doença mais distal por consciência que é um paciente que não costuma ser elegível para tratamento cirúrgico e que acaba tendo que ser elegível predominantemente para tratamento clínico. Só para ressaltar, até a época da diretriz de 2015 ainda não havia uma citação expressa sobre o uso da tomografia por dupla energia porque ela não está ainda plenamente validada para pacientes com hipertensão pulmonar mas isso possivelmente na próxima diretriz já vai surgir uma menção sobre esse medo. Obrigado, Bandeira. Vamos, Laura. Então, a continuação dessa segunda consulta ela permanece em classe funcional 2 mas passou-se queixar de uma dor torácica anterodorsal os médios esforços e uma plenitude sintomas de espépticos pós-prangiais. O exame também nada de alterado só mantinha essa turgência jugular patológica 45 graus não tinha edema de membros inferiores foi submetida a um teste de caminhada de 6 minutos e atingiu 460 440 né conduta foi trocada a dabigatana por vafarina e programado um ecocardiograma conforme o protocolo da instituição e também foi programado um CAT direito. Doutor Kovac eu gostaria de perguntar se a sequência de dedímero teria valor no acompanhamento desses casos se vale a pena pedir como elemento de acompanhamento do tratamento ou até mesmo para o diagnóstico se ainda se pode confiar no dedímero. É doutor Kovac nesse caso não porque mesmo nas formas idiopáticas que não tem etilogia trombombólica você pode ter algum grau de microangiopatia trombótica e isso acaba deixando um dedímero persistentemente elevado sem denotar necessariamente uma evolução não serve. Isso. Bom, doutor Arnaldo ecocardiograma o que procurar era a pergunta do slide anterior. Bom, gente o que procurar além dos sinais clássicos que a gente encontra na na hipertensão arterial pulmonar a gente tem que descartar alguma causa potencialmente irreversível da hipertensão arterial pulmonar como uma uma causa mecânica uma drenagem anômala de vias pulmonares uma estenose pulmonar suprapulmonar enfim alguma 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 causa corrigível. E o importante também é a gente avaliar a função do ventrículo direito por conta de prognóstico então a gente hoje em dia tem alguns dados que podem ser prognósticos como a fração de injeção do ventrículo direito no 3D o estrem da parede livre do ventrículo direito a gente nunca deve deixar de fazer salina agitada contraste na veia na veia periférica com cuidado enorme porque se o indivíduo tiver chante inter inter arterial isso é causa de piora da da insaturação arterial e os outros marcadores como tapse do pretensidual do anel tricuspide aqui da minha esquerda é um corte longitudinal em que a gente vê cavidades direitas bem aumentadas ventrículo direito bem aumentado uma sobrecarga sistólica do ventrículo direito a gente está vendo que o septo interventricular ele se ele vai ele se abaula direção ao ventrículo esquerdo durante a sístole esse corte é um corte apical quatro câmaras que a gente nitidamente vê um sinal de sobrecarga sistólica do ventrículo direito o septo interventricular sendo jogado em direção ao ventrículo esquerdo é o fenômeno berrain invertido que ocorreria na hipertrófico agora correndo do lado direito a gente vê as cavidades direitas aumentadas e uma uma insuficiência tricúspide a gente pode observar a movimentação do anel tricuspide aqui que parece uma movimentação boa isso provavelmente denota uma uma função ventricular direita ainda razoável próximo e uma insuficiência tricúspide moderada esse aqui é o fluxo na artéria pulmonar na via de saída do ventrículo direito que a gente vê infelizmente a velocidade não está preconizada a velocidade tem que ser 100 metros por segundo mas a gente vê o entalhe sistólico e um pico e um pico sistólico do fluxo pulmonar muito pequeno quando menor que 90 milissegundos isso é um dado de hipertensão arterial pulmonar assim como esse entalhe sistólico e aqui no modo M a gente vê as cavidades direitas bem aumentadas e novamente uma movimentação paradoxal do septo durante a sístole configurando então sobrecarga sistólica do ventrículo direito que é diferente os achados são bem diferentes da sobrecarga diastólica próximo aqui está os sinais do refluxo tricuspídeo que é a maneira que a gente utiliza para quantificar a hipertensão arterial pulmonar a gente vê um gradiente entre o ventrículo direito e o ato direito de 92 milímetros de mercúrio ora dando um valor da pressão no ato direito que a gente ajusta de acordo com o tamanho da cava vamos dizer que tem a 10 então esse paciente tem 100 milímetros de mercúrio de pressão sistólica na artéria pulmonar esse é um parâmetro que se utiliza para avaliar a função do ventrículo direito porque o ventrículo direito ele tem muito mais fibras longitudinais do que circunferenciais e radiais então o Doppler a movimentação do anel tricuspídeo e o Doppler tecidual eles são um reflexo dessa movimentação das fibras longitudinais no VD então esses são parâmetros bastante significativos então o Doppler tecidual do anel tricuspídeo o normal é acima de 10 então a gente diria o Doppler da onda S e onda sistólica está um pouquinho reduzido próximo esse aqui é o sinal clássico o chamado D-shape que o ventrículo esquerdo assume uma formologia uma morfologia em D com o septo comprimindo o ventrículo esquerdo então esse é o mecanismo da síncope que essa moça experimentou durante a abertura do quadro do quadro dela esse é um corte da via de entrada do ventrículo direito válvula tricúspide ato direito tricúspide nada de especial próximo aqui é o TAPS que foi utilizado o tecido colorido a gente avalia então a excursão do anel tricúspide quando maior que 19 19 1.9 ali deu 1.8 está no limite a gente infere que haja um certo grau de difusão e esse aqui é o extremo do ventrículo direito e do septo isso aqui é motivo de crítica Porque hoje em dia a tendência é você não incluir o septo nessa análise do estrem. Porque o septo é muito mais um sinal do ventrículo esquerdo de função do ventrículo esquerdo do que do VD. Então a tendência é fazer o estrem apenas da parede lateral do ventrículo direito. Próximo. Então eu diria que é um corpo monale clássico. Não tenho como dizer se é agudo ou crônico, porque os corpos monales agudos das embolidas pulmonares também são muito parecidos. Mas é um corpo monale muito significativo, com sem depressão da artéria pulmonar, com uma leve disfunção do ventrículo direito, sinais de sobrecarga sistólica. E eu acho que não foi testado para ver se havia algum chante intracavitário. Próximo. E aparentemente sem nenhuma causa. Mas eu repito, tem que se demonstrar melhor o retorno venoso pulmonar para o átrio esquerdo. Eu acho que esse paciente, por exemplo, mereceria um eco transofágico para a gente ver o retorno das veias pulmonares no átrio esquerdo. Obrigado, Arnaldo. Não, tem esse eco que o doutor Arnaldo acabou de descrever no final do ano passado. Esse, na verdade, foi o... se está alguma evolutiva... Eu acho que é mais ou menos o que eu falei. A cavidade direita aumentada, o átrio direito aumentado, o concepto interaterial também é rechaçado em direção ao átrio esquerdo. Isso denota, então, pressões elevadas, bem elevadas das cavidades direitas. E derrame pericártico leve ou moderado. Tem aqui, está representado um derrame, que também é muito comum, derrame leve nos pacientes com corpo hormonário. Obrigado, Arnaldo. O grupo de São Paulo, da Lua de Martes, quer fazer algum comentário? Por favor. Boa tarde a todos. O exame está muito bem documentado. Eu queria apenas falar em relação às informações amplas que o ECO consegue dar. Principalmente no caso aí que foi inventado pós-meocardial de pericártico, pericártico, ficou muito bem claro, é que não existe, né? A função do pericártico esquerdo é completamente normal. São, o Arnaldo já falou, uma sobrecarga realmente pressória dessa repercussão em direção. Muito obrigado. Bom, eu só queria chamar a atenção sobre algo que me parece muito importante, sobretudo para os nossos residentes. Um caso muitíssimo bem documentado, os dados de imagem, digamos, perfusionais, tomográficas, os aspectos relacionados à função e à morfologia de câmaras da ecodoplercardiografia. Mas observe como a síndrome da hipertensão pulmonar, ela pode ser traiçoeira, não somente na história clínica, mas no exame clínico desarmado. Observe que com todo esse contexto, notadamente à direita, mas com repercussão à esquerda, ou seja, nós sabemos claramente que a precarga ventricular esquerda está comprometida pelo contexto ventricular direito. Essa paciente tem 120 por 80 de PA, ela bate a 77 em ritmo sinusal, e algumas oxissaturimetrias foram feitas com saturação periférica de oxigênio ao ar ambiente de 98%. E a despeito de uma disfunção moderada grave do ventrículo direito, com esse padrão de hipertensão pulmonar, a própria periferia da paciente não era também tão exuberante. Isso me faz crer que essa doença, ela tenha talvez uma evolução de tempo muito maior do que a gente pode supor. E que talvez o marco de descompensação sintomática tenha sido o seu terceiro trimestre gestacional. Último comentário. Eu queria valorizar muito aquela ectasia importantíssima da artéria pulmonar direita e esquerda, a despeito do exame de imagem tomográfico ter mostrado no seu limite máximo da normalidade. Agora, definitivamente, aquele padrão de diâmetro de artérias pulmonares está muito além do padrão do limite da normalidade. Eu chamaria a atenção de um botão, de um arco aórtico muito modesto na telirradiografia em PA, o que sugere efetivamente hipofluxo, baixo débito, embora efetivamente a gente não tenha isso no contexto sistêmico. E a exemplo do Arnaldo, meu raciocínio também é exatamente esse. Os mecanismos de síncope dessa paciente, embora isso sempre interfira com o fluxo sanguíneo cerebral, é o que produz a síncope, em última análise, mas que talvez mecanismos vasovagais relacionados ao ventrículo direito e aspectos de distensão de câmara, efetivamente, sejam os mais relevantes. Porque, do contrário, nós teríamos não somente uma síncope, mas a perspectiva de um óbito por morte súbita ou mesmo choque cardiogênico por disfunção de ventrículo direito. Então, mostrando como é que essa síndrome é um mosaico, muitas vezes, de difícil interpretação, sobretudo na semiótica desarmada. Lazarine, comentário. Lazarine, serviço de pneumologia do hospital. Em seguida, a gente dá sequência ao caso. A investigação da parte da hipertensão pulmonar está bem documentada, mas acho até que para aprendizado, não só por causa de residente, mas até para uma linha de raciocínio, tentando entender por que uma mulher de 36 anos estaria fazendo hipertensão arterial pulmonar, ou seja, não está numa faixa compatível com isso. É claro que mulher pode começar a desenvolver hipertensão arterial pulmonar e pode, ao final das contas da sessão, chegar a ser conclusão que é uma hipertensão primária idiopática. Mas, antes disso, alguns dos exames que são importantes para se pedir na investigação, até pela hora eu sei que isso termina sendo pulado, eu tenho certeza que o Marcelo viu, mas lembrar que existem algumas causas que têm que ser descartadas antes. Lógico, todos esses exames vão fazer, mas têm que ser descartadas. E acho que talvez pelo espaço ele pode não ter explorado. Então, por exemplo, toda pessoa que faz hipertensão arterial pulmonar, ainda mais nessa idade, deveria ter um anti-HIV. Imagino que deva ter. Porque HIV positivo é uma das causas principais de jovens com hipertensão arterial pulmonar. Doenças do colágeno, ele mostrou ali um FAN negativo. Mas lembrar que, bom, que tinha um FAN negativo. Mas lembrar que só o FAN não vai ser suficiente, porque a hipertensão arterial pulmonar é muito, por exemplo, associada à esclerodermia. E não havia os exames ali como ainda os marcadores que pudessem... Tenho certeza que isso foi pedido, mas é interessante que todos saibam que existe uma série de marcadores que teriam que ser feitos e, às vezes, já teria até o diagnóstico se um deles viesse positivo. E a outra pergunta que eu queria te fazer é que há uma alteração na prova de função pulmonar, basicamente com uma queda da DLCO. E as doenças intesticiais pulmonares podem cursar com hipertensão arterial pulmonar. Mas só há uma descrição da ANGIO-TC sem TEP. Mas não sei se há uma descrição de como tal parênquima pulmonar, se é um parênquima pulmonar normal, ou se pode sugerir alguma outra doença que é a causadora. A hipertensão arterial pulmonar pode fazer a queda da DLCO, inclusive é um índice de marcação de gravidade. Mas é lógico que a gente tem que descartar doenças associadas. Então, são alguns comentários só para enriquecer um pouquinho. Obrigado, Lazarini. Muito obrigado. Bom, então partimos para a investigação invasiva, não é, Laura? Sim. Então, seguiu agora a vez do cateterismo cardíaco direito. Foi realizado em março de 2016. Bom, agradecer o convite, por estar aqui participando da sessão. Bom, o cateterismo cardíaco entra exatamente nessa fase da exploração diagnóstica. Aparentemente foi descartada a doença do lado esquerdo do coração, ou seja, não é grupo 2. Grupo 3 aparentemente foi descartado, embora o Lazarini tenha comentado sobre o DLCO, mas é provavelmente secundário e não é uma causa pulmonar, até porque esses níveis de hipertensão, 100, 114, isso histórico, não é habitual que a gente tenha esses níveis de hipertensão pulmonar secundários somente à doença pulmonar. Então, aparentemente, grupo 2 e 3 foram descartados. Aí a gente entra naquele algoritmo do diagnóstico em que a gente vai tentar definir ou afastar a presença da doença tromboembólica crônica. Aparentemente foi afastada também. Então, a gente está tudo caminhando para um grupo 1. E é que é exatamente a grande indicação do cateterismo cardíaco direito. Se a gente for lá no documento de 2015, tem duas grandes indicações classe 1 para o cateterismo direito, que é o grupo 1 ou a doença tromboembólica crônica com o objetivo de confirmar o diagnóstico e definir o que vai ser feito de tratamento. São as duas grandes indicações. A terceira indicação classe 1 também seria o grupo 2 ou 3, só quando a gente está pensando em transplante, que aí a gente faz o cateterismo, mas com outro objetivo. Então, nesse momento foi feito o exame, chamou muito a atenção a assistólica na pulmonar de 114, a diastólica de 40, gerando uma pressão média de 65, extremamente elevada, uma pressão de oclusão da artéria pulmonar, a capilar pulmonar de 12, e débito cardíaco de 3,8, a pressão de ato direito de 18, com índice de 2,1. Uma resistência calculada em 14. Uma resistência extremamente elevada. A gente já consegue medir aqui um gradiente transpulmonar, que é a média da pulmonar menos a pressão de oclusão da artéria pulmonar, ou a cap, ou a pressão de ato esquerdo. A pressão média da pulmonar menos a pressão do que seria do ato esquerdo, a gente tem um gradiente transpulmonar aqui de 53, 53 dividido pelo débito cardíaco, 3,8, 14 húdios de resistência. Então, segundo a definição nova, o Marcelo deve comentar sobre a definição nova de hipertensão pulmonar, depois do sexto encontro que houve esse ano agora, esse ano não, ano passado, final de fevereiro, início, os expertos em hipertensão pulmonar, mais de 100 experts, um evento muito grande, que acontece geralmente a cada cinco anos, houve uma mudança na definição de hipertensão pulmonar, até 2013, era só a pressão média acima de 25, eles baixaram esse limiar para 20, antigamente a gente tinha o chamado borderline entre 21 e 25, mas uma série de trabalhos populacionais, com pessoas tidas como normais, e também com pessoas tidas como borderline, viram que esses pacientes que estão nessa faixa de 21 e 25, boa parte deles tinham uma evolução pior em relação à população saudável, e que desenvolveiam resistências vasculares acima de 3, hipertensão pulmonar a longo prazo, então recomendava-se chamar de borderline só a esclerodermia, mas hoje em dia o ponto de corte foi estabelecido em 20, os estudos com população normal, esse é um dado interessante, foi visto que a pressão média normal da população na pulmonar é 14 milímetros de mercúrio, mais ou menos 3, e aí você contando dois de juiz padrões para cima, daria 21, então eles estabeleceram que o ponto de corte é 20, isso é 97, todo mundo tem menos de 20 pressão na pulmonar, então critério 20, mas acharam também que 20 é relativamente pouco, o paciente, por exemplo, que está com débito cardíaco comentado, você comentou aquele exercício do cara que fazia síncope, uma pessoa que tem uma vasculatura pulmonar normal, a cada 1 litro de débito cardíaco, que é no incremento no exercício, ela aumenta 1 milímetro de mercúrio a pressão na pulmonar, porque a gente tem a complacência normal, o paciente que tem doença vascular pulmonar, esse aumento pode chegar a 3 pontos de milímetro de mercúrio a cada litro de aumento do débito cardíaco, então um cara bem treinado que pode chegar a 18, 20 litros de débito cardíaco, se ele tem 15 de pressão média na pulmonar, que é uma pressão normal, se ele passar o débito dele de 5 para 20, aumentou 15 litros, se ele tem uma vasculatura pulmonar normal, ele aumenta 15 pontos, se ele tem 15 de média já, ele vai a 30, por isso que 30 era um ponto médio de corte para a pressão no exercício, que também não entrou na definição nova, porque pela dificuldade de criar critérios para hipertensão, para cateterismo no exercício, não se usa esse 30. Mas um cara bem treinado, que tem uma vasculatura pulmonar normal, ele vai a 30 no máximo. Agora, quem não tem, quem tem uma doença pulmonar já estabelecida, vascular pulmonar, se ele aumenta 3 pontos a cada litro, se ele aumentou 15 litros, ele aumenta 45 pontos, 15 mais 45, ele vai a 60 de pressão média. Essa era a ideia de usar o cateterismo no esforço com o exercício para tentar detectar em uma fase mais precoce. Tem o teste de retividade. No caso dela, não vem ao caso, porque está muito claro, é um nível de hipertensão pulmonar super elevado, 14 UD. Só para complementar a questão da confirmação diagnóstica, eles exigem hoje, além da pressão acima de 20, acima de 3 UD de pressão média de resistência vascular pulmonar e uma CAP abaixo de 15, que ela tem 12. Então, está definido o diagnóstico. Há uma outra grande função, outra coisa importante do cateterismo direito, além de confirmar o diagnóstico e definir em que fase da doença o doente está, o prognóstico, é a possibilidade de realizar o teste de vaso de atividade. O teste de vaso de atividade só está indicado, segundo o próprio guideline de 2015, isso está muito claro lá, só está indicado nos pacientes com suspeita de hipertensão idiopática, hereditária ou associada à droga. Isso tudo é baseado nos bancos de dados, principalmente no banco de dados francês, que é muito grande, vasto, extenso, são as pessoas que estabelecem esses pontos de corte, esses números, que aparentemente vem do nada, mas vem desse banco de dados, e eles estabeleceram os critérios de vaso de atividade, eu tenho que cair com o óxido nítrico, que é feito sob infusão inalatória, entre 10 e 20 partes por milhão, durante 10, 20 minutos, eu tenho que cair pelo menos 10 pontos, ou seja, aqui, a paciente caiu 9 pontos, foi quase lá, teve alguma resposta, mas eu tenho que cair, obrigatoriamente, abaixo de 40. Então, ela teria que ter uma queda vertiginosa, eu diria, ela teria que cair de 65 para menos de 40, ela teria que cair mais do que 25 pontos. Então, não fecha critério para vaso de atividade, e, obviamente, essas mudanças aqui, sem alterar o débito cardíaco. Esse é o critério da vaso de atividade, que, mais uma vez, só deve ser feita nos pacientes com hipertensão secundária à droga, hereditária ou idiopática, que são os pacientes que foram testados, de fato, no registro francês, e que tem uma resposta que se considera razoável, em torno de 12%, o número de respondedores na idiopática, e a associada à droga vai a 6,8%, 7%. O resto, é classe 3, inclusive, não se deve fazer vaso de atividade em grupo 2, grupo 3, obviamente, 4, 5, nem nas outras etiologias do próprio grupo 1. O caso está super bem documentado, o débito não mexeu, houve alguma redução da pressão média na pulmonar, mas não o suficiente para preencher critério, ou seja, ela é uma paciente não respondedora. Conclusão do caso direito, hipertensão pulmonar significativa, importante, alguns dados de prognóstico ali relevantes, como a pressão de ato direito de 18, débito cardíaco, índice cardíaco próximo de 2, 2,1, isso tem muita relevância de prognóstico, e vaso de atividade negativa. Obrigado, Laval. Roberto, fazer um comentário. Marcelo, nessa revisão mais atual do CHEST, de hipertensão pulmonar em adultos, é interessante falando sobre essa questão da vaso-reatividade, que eles colocam especialmente em fases iniciais de doença, classe funcional 1, o teste de vaso-reatividade como uma das primeiras coisas a ser levantadas para ver sobre a possibilidade na escala terapêutica de utilização do bloqueador de cálcio como uma das primeiras linhas de tratamento, mesmo antes do sidenafila e dos TANS, os ANTANS da vida. E é interessante, ele até fala isso, o Lazarin até levantou a possibilidade de afastamento de doença do tecido conectivo, porque nos testes de reatividade parece não ter uma boa resposta aos blocadores de cálcio quando a hipertensão pulmonar é secundária à doença do tecido conectivo. Então, é apenas interessante porque enfatiza, embora a Val chamou a atenção, a utilização em fases mais precoces como primeira linha do tratamento do bloqueador de cálcio, dependendo da resposta de vaso-reatividade. Obrigado, Roberto. Vamos seguir, Laura. Sim. Aqui só tem um resumo, uma forma didática de estratificação do paciente, o que você deve avaliar clinicamente dentro do teste de exercício, função do ECO, avaliações hemodinâmicas, o risco de morte do paciente em um ano. E acaba que ela, a paciente tem uma classe funcional entre 1 e 2, não tem sinais de insuficiência cardíaca clinicamente, teve uma síntese ocasional. É só uma forma, essa linha verde, risco abaixo de 5, o risco intermediário entre 5 e 10, o risco elevado maior que 10%. É por onde se orienta normalmente. André, só vou fazer um comentário bem rápido. Existem várias formas de você estratificar risco em HP. O ponto mais importante é, independente de como você estratifica o risco, deve-se buscar sempre o mais baixo risco possível. Então, ela tinha 3 critérios de baixo risco, 3 de risco intermediário, 3 de risco alto, e um que a gente não teve, justamente quando o doutor Ricardo Vivaco reforçou, a gente não teve nenhuma avaliação errospirométrica dessa paciente. Então, claramente, é uma paciente que, nessa primeira avaliação de risco, é uma paciente grave ao final de um ano. Só para reforçar aqui, nosso foco é buscar risco baixo. E dando continuidade, depois de duas semanas, depois de duas semanas pós o CAT, ela retornou, discutiu com o paciente opções e perspectivas terapêuticas, e aí foram mantidas as mesmas doses, furosemida e sidenafil. Aí, só um resumo desse 18 meses de tratamento, dentro do ambulatório do fundão, teve uma relativa estabilidade clínica e funcional, negando qualquer atendimento de caráter de urgência, e foi mantida bosentana, acidenafila e furosemida, além da varfarina. Aqui, só para mostrar de forma também mais didática como a paciente evoluiu, ela chegou em 2016, não teve mais episódios de síncope, mantinha uma classe funcional de 2, mas a gente vê que no teste de 6 minutos, que também é uma avaliação importante na estratificação, ela teve uma piora, o BNP se manteve estável e a área do átrio direito também não teve um remodelamento reverso. Notificar, só que teve uma intercorrência, a paciente faltou uma consulta em novembro de 2017 por conta de uma internação no CTI, relatava ter evoluído com um choque cardiogênico por conta de uma gastroenterite e no sumário de alta tinha um relato de ter necessidade de notrópico e tal, teve alta hospitalar depois de duas semanas. Em janeiro do ano passado, a paciente informa que depois de um mês também, anteriormente a essa internação, ela teve a interrupção do uso de bosentana por uma questão social, né, e aí ela foi obrigada por conta própria a aumentar a dose do sidanafil para 53 vezes ao dia. E na alta do hospital, ela teve alta com 50 miligramas de sidanafil, furosemida e saiu com uma classe funcional pior, né, uma classe funcional 3, sem síncope. Aí na consulta em janeiro, nessa mesma consulta, foi, não teve alterações, assim, ao exame octoscopicamente, e a conduta foi prescrita ambrizantana, né, no lugar da bosentana, porque foi a única que ela conseguiu por esse sistema de saúde, e foi mantida também a mesma dose de sidanafil e foi agendada uma reavaliação em um mês. Laura, eu só vou fazer um breve comentário por conta do horário, mas só para a gente entender o seguinte, dois aspectos agora saindo da questão científica para uma questão de realidade social. Primeiro, uma paciente que nesse contexto da internação, como é frágil, literalmente ela relata para a gente que ela teve sintomas virais e específicos na época antes de internar no CTI, evoluiu com um quadro de arreco de 3 dias de evolução, se encope em casa e vai para a emergência. Só que chega na emergência chocada com 6 de sistólica e obviamente vai para o CTI e no contexto de compensação transitória ela ganha suporte inotrópico e depois é compensada. Recebe alta, ligam para a gente, a gente vai discutindo por telefone e acerta-se que ela receba alta com 50mg de oito de sidanafil. Ponto importante, quando a gente vê os ensaios clínicos de hipertensão pulmonar, muitos deles usam um desfecho combinado onde um dos desfechos utilizados como um de ponte primário é morbidade. Porque era sempre passível de crítica, só que posteriormente um trabalho voltado apenas para identificar qual é a relevância de ocorrer uma internação tendo uma evolução clínica mostrou claramente que quando você tem um paciente que interna por qualquer motivo e depois ele compensa rapidamente por mais rápido que compense é um paciente que a médio prazo tem uma pior evolução, uma evolução mais rápida ou para óbito ou para indicação para transplante ou para eventualmente procedimentos como a atroceptostomia. Ou seja, isso era um dado dizendo que a paciente vai evoluir mal. Primeiro ponto. Segundo ponto, questão de ordem social. As nossas doenças aqui no pró-cardíaco, no total-core, são doenças que não dependem de dificuldades de acesso à medicação. Realidade no SUS é diferente. A paciente ficou um mês e mês sem tomar bosentana. Obviamente, ela perde sua reserva funcional do ventrículo direito e, num evento simples, ela descompensa o choque cardiogênico. Então, a gente passa a lidar rumo ao momento de limitação terapêutica, seja ela do ponto de vista social, por problemas do governo não poder disponibilizar a droga e pela evolução da doença. Lembrando que agora ela está com cidanafila, uma dose quase máxima, a embrizentana, que é um outro protagonista de endotelina, também em dose máxima, e vai chegar uma hora que a gente talvez não tenha o que fazer para ela. Siliano, e a gente vai seguir para... Então, rapidamente, congratular a apresentação e a condição do caso e perguntar, nesse momento em que a gente tem uma evolução desfavorável dessa paciente, se não está na hora da gente encaminhá-la para um centro de transplante pulmonar. Eu acho que o teste de seis minutos e todos os exames que vocês mostraram ainda não são indicativos de transplante iminente, mas esse tipo de paciente, quando começa a descompensar, sobretudo com 18 de PVC, 2 de índice, a evolução, de fato, ela é muito rápida. Então, a minha leitura nesse momento é que a gente está muito próximo da refratariedade clínica, com classe funcional mais elevada, com o que começou a internar numa paciente jovem, em que o transplante é uma alternativa concreta e disponível. Então, vocês enxergam dentro do grupo de vocês esse momento de transferi-la para uma avaliação no centro de transplante pulmonar? Eu vou fazer, então, eu vou fazer ao contrário, eu vou começar pela pergunta do Arnaldo. Geralmente, transplante recomendado para hipertensão pulmonar ou transplante pulmonar bilateral, especificamente. É o que, aparentemente, tem uma melhor resposta nesses pacientes. Respondendo agora ao Alexandre, quando a gente chega realmente nesse momento de terapia combinada dupla, migrando para doses máximas, a gente já começa a considerar realmente a paciente para a lista de transplante. O que houve de elemento confundidor? A interrupção do acesso à medicação. Então, o que a gente vai ver, tanto naquele quadro inicial que a Laura nos mostrou, que é da progressiva da funcional, e agora, nesse próximo, da evolução de um ano para cá, a gente observa claramente isso, que realmente a doença está progredindo, que a gente, nesse momento, a despeito de termos ambrisentano em sidenafila, existem outras medicações que poderiam estar disponíveis, por exemplo, a gente, até, aí um detalhe interessante, até o começo dessa semana, nós não tínhamos no Rio de Janeiro, especificamente, drogas que atuam na via das prostaciclinas. A gente recebeu um comunicado essa semana, que a Secretaria Estadual de Saúde vai passar a disponibilizar, por exemplo, o iloprosta. O iloprosta é um prostanoide inalatório, super difícil ser utilizado, porque você tem que fazer a nebulização seis a nove vezes por dia, numa dose de dois e meio a cinco micrograma em cada administração, com uma perspectiva de terapia tríplice. A despeito disso, a gente vê a evolução dela, um BNP em ascensão, um atrio direito já configurando o critério de alto risco, um teste de caminhada de seis minutos que já saiu da faixa de baixo risco para o risco intermediário, qual o nosso alvo de teste de caminhada de seis minutos, acima de 440. E o que a gente está vendo é que realmente a paciente está em evolução. Essa paciente, até o momento dessa elaboração do caso, é uma paciente sem perspectiva realmente. Curiosamente, agora, a gente talvez tenha alguma perspectiva, mas a despeito disso, quando se der uma terapia tripla, esse Alexandre aí respondendo, finalmente, é uma paciente para você considerar para fila de transplante, transplante pulmonar bilateral. Laura, vamos seguir. para a gente poder... Então, esse caso fechou, então, como idiopática, primária idiopática. E a discussão aí também que o Marcelo Madeira propôs para essa paciente ficou sem... Mas acho que já foi... Eu vou ter que chamar São Paulo para a gente poder fazer o encerramento. Eu acho que talvez, Marcelo, a gente podia deixar essa discussão para um outro momento. Eu queria chamar o Baruzi, do nosso grupo de São Paulo para fazer a... Sim, lembra aí, o PSA, o paciente já no limite da terapeuta, entrando agora com esquema triplice, deteriorando o teste da caminhada e realmente começa a vir o piso de umbral uma saída que seria o transplante. Embora o transplante também tenha suas limitações. Então, infelizmente, é o curso inexorável. A minha presidência, nem se falar de transplante, agora abre-se uma brecha para frente. mas a verdade é que a situação é muito grave com o sem-transplante e eu não sei mais o que oferecer para essa doença. Obrigado, Baruzi. Antes de encerrar a sessão, eu queria fazer uma correção. Eu, na apresentação, essa sessão, ela seria apresentada pela Ana Carla, residente, que um problema pessoal, ela não pode estar presente. e a Laura foi quem fez toda a preparação. Eu organizei o material dela. Não, não, sim, mas é quem deve ser dado todos os créditos da preparação da sessão. Então, Laura, muito obrigado. Obrigada a vocês. Pela sua participação. Queria agradecer também a bandeira, aos debatedores, o pessoal de São Paulo. Semana que vem, estamos juntos. Obrigada. 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 Obrigada.